Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Renan e rapaziada, board gameplays aqui de Microvolts ou Tires. E rapaziada, mano, o pessoal do Tires aqui fez a maior burrada, rapaziada, que eles poderiam ter feito. Por causa que o que eles fizeram, rapaziada? Eu até troquei de arminha aqui, mano. Peguei uma bazaquinha que eu geralmente não uso pra mostrar pra vocês. Por causa que ela é um pouquinho mais rápida pra poder, tipo, o tiro de... o disparo dela pra fazer o swap é um pouquinho mais rápido. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Antigamente, eu fazia o swap certinho, rapaziada. O swap, tipo... Eu tava aqui, ó. Pular, vou fazer o swap certinho, mano. Eu conseguia fazer certinho, rapaziada. Dar dois tiros, tipo, no ar com a bazuca, tá ligado? Eu conseguia fazer isso aí, tranquilo, velho. Até que agora, rapaziada, até com essa grana aqui, ó, eu consegui. Ainda consigo um pouco, só que ficou um pouquinho mais lento. Mas o que eles fizeram aqui, rapaziada, pra quem não percebeu ainda. Eles simplesmente nerfaram o swap. Com a bazuca que é uma granada. Eles nerfaram a bazuca que é granada e buffaram o rifle, rapaziada. Por que que eles fizeram isso? Porque o pessoal mais novato que vai entrar no jogo, eles não sabem fazer swap, tá ligado? O pessoal não sabe fazer swap. Consequentemente, eles têm desvantagem em relação aos players mais antigos. Ou os players que tentaram aprender o mecanismo do swap, né, velho? Então, rapaziada, pra mim, velho, sinceramente, isso foi a pior decisão que esse cara poderia ter feito, velho. Porque, mano, o swap tá indo me ver desde quando, velho? Desde o início do jogo, velho. Esses caras simplesmente tiraram o bagulho do jogo, velho, tá ligado? O pessoal que eu tô tentando falar aqui, mano, ele jogar ao mesmo tempo, velho, é um pouquinho meio difícil, tá ligado? Então, rapaziada, matei o carinha aqui, bota. Opa, pega, matei o outro ainda, velho. Pessoal, mano, eu enrolei bastante aqui porque eu tava matando o zumbizinho aqui. Mas, velho, o que eles fizeram basicamente foram nerfar o swap. Agora, a bazuca. Uma swap só de bazuca também. De shot, de rifle, nunca normal, tá ligado? Mas, velho, agora, rapaziada, você não vai conseguir mais spamar, tá ligado? Fazer o swap rapidão. Mas, se você não fazer o swap, o lançador de granada, ainda compensa pra caramba, tá ligado? Ou seja, eles tão incentivando o pessoal a não fazer o swap e tão incentivando o pessoal a ficar igual um nubinho, tá ligado? Jogar igual um nubinho. A bazuca ainda, sei lá, a bazuca ainda compensa fazer o swap. Deixa eu ver. É, a bazuca ainda compensa porque se vai tá no ar, não vai tá parado igual batatinha ou não vai tá andando em linha reta, tá ligado? Então, rapaziada, pra mim ainda compensa fazer o swap, tá ligado? Eu tô pretendendo fazer um vídeo aí ensinando a fazer o swap, mas agora eu não sei se eu vou fazer. Eu tava pretendendo, falei que eu tava pretendendo. Na real, eu tava querendo fazer, mas agora com esse nerf, velho, eu não sei se muita gente vai querer aprender a fazer swap, velho, porque na real não compensa mais tanto fazer swap. Swap, pra quem não sabe ainda, velho, tô no meio do vídeo aqui já falando e me expliquei ainda. Mas swap é troca rápida, rapaziada. Atirar duas vezes no ar, tá ligado? Antigamente você conseguia atirar até três vezes no ar, dependendo da arma. Tem umas armas que tem um disparo mais rápido, aí era um pouquinho mais fácil de fazer o swap. Mas, velho, fraseado, é isso, mano. Eu acho que isso foi um nerf ridículo. Foi basicamente o que eles queriam dizer. Vamos nerfar o pessoal das antigas aí, o pessoal que já sabe jogar o jogo, e vamos tornar o jogo um pouquinho mais fácil pro pessoal que vai entrar. E não é muita gente, tá ligado? Ou seja, só fudeu o pessoal que tava jogando já. E foi isso. Mas, por um lado, eu uso o pocket, tá ligado? Pra mim, na bazuca, não influenciou tanto. Por causa que eu uso o pocket, a pocket só dou um tiro e termino com o rifle ou o shotgun. Aí, pra mim, não interferiu tanto. Mas, rapaziada, pra lançar granada, velho, o swap meio que já era. Na moral. Vou ter que dar uma acostumada de volta a jogar aí. Nossa, tá meio do lado o zumbi também, velho. Não sei porquê, mas parece que o zumbi dizem que tá me pegando mais fácil agora. Também esqueci de falar que eu tô de tanque, mas o tanque agora não serve pra nada aqui. E agora, os zumbis, eles pegam mesmo com a linha sendo tanque. Então, eu tô de tanque à toa aqui, tá ligado? Ficamos em primeiro ainda, velho. Batamos com esses nubinhos ali. Também que se você, tá quase me alcançando já, hein? Mas, sinceramente, baseada, eu achei bem desnecessário esse nerf desse nerf no swap aí. Porque, mano, é um bagulho antigo do Microvolts, velho. Na verdade, meio que nos conteúdos que você, se você for aprender pra melhorar no jogo, é basicamente meio que o último conteúdo pra você aprender a fazer no jogo pra se tornar um jogador melhor. Uma mecânica do jogo, né? Pra você aprender pra se tornar um jogador melhor. Então, eu realmente não entendi isso aí. Eu não sei se é por causa dos spams, tá ligado? Porque eu realmente não encontrei muita gente spamando aqui no... Eu tô rindo, rapaziada. Encontro mais o pessoal jogando safe, tá ligado? Com bazookas... Não, bazooka não. Bazooka não vai estar spamando, né, mano? O pessoal jogando safe com a sniper, com a shotgun, com o rifle. É difícil você encontrar alguém que só vai com bazooka, bazooka, granada, granada. Claro que, tipo, em alguns mapas o pessoal só vai ficar assim, tirando granadinha pra cima e tentando matar alguém. Mas eu não vi tanto o pessoal spamando. Eu sinceramente não entendi por que o pessoal fez isso. Achei esse nerf ridículo. A pior coisa que eles poderiam ter feito. Esse buff é mais ridículo ainda. Buffaram o rifle, velho. O meu rifle tá nível 5. Esse aqui nem é um dos rifles mais focado na força e no poder. Ele tá com quase 500 danos, velho. Um cara que é speed, ele dá trocar um pouquinho mais ele pra que leve a 6. Sim, é, 4 hit eu já mato o cara com speed. Então, velho. Hum, sem lógica, baseado, sem lógica alguma, esse nerf, esse buff aí. Os caras querem basicamente mudar o meta do jogo aí sem consultar ninguém, só no flow de si mesmo. Tiozão, sai fora. Sai fora, meu parceiro. Tentar matar um zumbizinho aqui pelo menos pro cara não passar mais. Nem que ele tá quase passando. Eita, pegou um zumbizão aqui. Ah, velho, já lascou ele. O Ocito, velho. O Ocito é um zumbizão ainda. Eita, ele tá miado? Eita, o Ocito parece que tá miado, velho. Olha só, mano, não dá pra fazer mais swap não, velho. Tá muito tosco essa atualização, rapaziada. Muito, muito ruim. Muito sem noção, pra verdade. Nossa, mataram o cara, velho. Eu pulei aqui a toa. Já era, masco o mundo já. Tentar matar o cara ali, velho. Só vim aqui a toa. Ai, Tudão, sai. E matei o cara ainda. Será que eu matei esse aqui também? Ah, não deu pra matar esse aqui também. Matei o Solo X. Pisei em pro ali, velho. Tá bom, tá bom. Conseguimos ficar em primeiro ainda, velho, matando o carinha ali. Falência une de los nuestros. Mas esse aí, rapaziada, pra mim, mano, pior atualização aí que esses caras poderiam ter feito. Nerfaram demais, pessoal das antigas aí. Eu achei ridículo. Já falei umas 10 vezes isso, já é mais, precisa pra dar ênfase, tá ligado? Na burrada que esses caras fizeram aqui no Toy Heroes. Então, pessoal, tomara que eles voltem atrás aí, tirem esse nerf. O do rifle, eu achei, tipo, pro cara que foi começar a jogar, até é legal, tá ligado? Esse buffzinho no rifle. Por causa que o pessoal vai começar a jogar, não tem noção de fazer swap, de trocar arma rápido, porque o pessoal já tá ligado, né? Sei lá, o pessoal que joga CS, Valorant aí, os caras só andam com uma arma na mão e já era, só vai andando pra frente, é isso. Aqui no Toy Heroes não, mano, no microvó, esse cara tem que trocar arma toda hora, escolher a arma certa pro momento certo, tá ligado? Então, já é uma mecânica diferente, é uma mecânica do jogo. E aí, vieram os jogadores com essa mecânica do swap, que era algo mais revolucionário ainda, de você trocar uma arma no ar, dar dois tiros, tá ligado? Você pular, dar um tiro, até pegou o zumbi aqui, velho. Consegui dar dois tiros rapidão, hein, velho. Os caras vão lá e tiram, mano, que isso? O cara vai pegar eu aqui, hein? Olha só, não consegui nem tirar de basura, gente, rapaziada. Caraca, borracha. Mano, vou testar que matar esse cara, rapaziada. Seja o que age, é. Muito obrigado pelo seu kill, bloody kill. O seu zumbizinho tá maluquinho atrás da gente aqui, hein? Correu, correu, rapaziada. Eita, pega, voltou. Vou pegar a munição ali. Não vou nem fazer swap aqui, velho, não é maluco, nem compensa. Sátiozão. Você tá vendo também, rapaziada? Mas tem cinco já, mano. Vou pegar outra caixinha aqui, rapaziada. Eu esqueci de dizer, pessoal, que aqui eu vim no zumbi, porque aqui é mais fácil de demonstrar pra vocês, beleza? Porque se eu fosse no team de Fmatch aí, no elimination, eu ia gastar a bala toda, tá ligado? Eu ia ficar atirando sozinho no nada lá. Mas aqui não, deu pra demonstrar pra vocês aqui, que tá bem zoada agora pra fazer swap. Foi uma ideia de burro dos caras aí. Não sei por que que eles fizeram isso. Na real, eu sei, tentaram modificar um pouquinho o meta aí, de tipo o jogo. É assim, já faz uns 12 anos, tá ligado? Aí os caras vêm em 2020, 12 anos não, peraí. 14 anos já, caraca. Peraí, não, 12 anos, 12 anos, peraí. E os caras vêm querer modificar isso em 2022, mano. Eu tô do lado só um dia de uma trocaria aqui, velho. Eu tenho que ficar esse cara, velho. Na moral, não dá pra ficar com esse cara com essa MG aqui nessa sala, não. Na moral, velho. Barulho chato da pega. E eu vou tentar matar um zumbizinho aqui, velho. Senão, esses caras vão me passar. Esse aqui, cara, que eu não posso morrer aqui. Uma boa de kill de novo. Boa de kill, meu parceiro. Cadê seu killzinho, papai? Correu. Eita, pega, tem um zumbi aqui, velho. Você é louco? Corre, berg. Eita, pega, velho. Ainda bem que não me viu, não me viu, não me viu, não me viu. Corre, berg. Corre, berg. Carai, burra, achei o zumbizinho do nosso lado ali. Carai, tem um zumbizinho aqui. Eita, ficou parado, ficou parado. Nossa, fiquei kill, fiquei kill. Voltou a se movimentar. Não, dá um call, tizão. Ai, tizão. Ai, ai, ai. Caraca, velho. Agora, lascou, né, velho. Tá, achei duro. Eita, o cara aqui em cima, velho. Esse cara ninguém vai pegar mais. Tá, aqui já não sai fora. Tá, escadinha, esse cara, ô, carai, aí. Me mataram o cara, velho. Pega, pega ele. Ah, mano, esse cara ninguém pega mais. Ai, vai me matar. Nossa, tá nem ferrando que eu vou dar aqui pra esse cara, velho. Ali não tem como pegar, não. Só se... Ah, já era, mano. Acho que mais fácil o cara é quicar esse moot aí, por causa que não tem como pegar ele, não. Nesse lugarzinho aí, velho, é só o cara ficar ali e já era. Olha lá, o zumbizinho vem de um lado, pula de outro ali, mas não tem como não. Porque pra subir ali tem que ter dois caras, se bem que com um zumbizinho agachado e o outro pulando dá pra pegar. Porque ele tem um... Pegou ainda, velho. Caraca. Isso aí eu não sabia não, Na moral, o cara não conseguiu pegar ainda. Tá bom, tá bom. Pelo menos o cara não foi quicar, né? Porque certeza que eles vão quicar ou não, né? Mas a certeza é que se eu fosse ali, se eu tivesse um lugar do moot ali em cima, velho, os caras iam me quicar. Aí já que é o moot, os caras não quicam, Mas beleza, beleza, bora lá. Um nerf ou sem nerf? Nós vamos seguindo em frente aqui, rapaziada, não tô aí rios. Tomara que o... Na maçã e soft, os caras não vêm com essas ideias, tá ligado? De nerf ou fazer um jogo que já é assim há vários anos, queria moldar o jogo, tá ligado? Tomara que os caras não vêm com essas ideias. Eita, caiu sem querer. Ai, Berg, corre. Ai, 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 sai, 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 não. Não dá nem pra spamar no Dubi mais, hein. O Fizão tá meio louco, velho, tô na toa aqui. Como é que ele vai ficar aqui um tempo? Bom, não vou nem matar ele, tá vendo? Velho, eu tô pensando muito em descer ele... Ah, já veio outro, já não dá mais não. É o Booty Kill de novo, velho. Ah, mano, o cara me pegou ainda, como, velho? Ah, que caralho, velho. Ah, ele tá alagado, se bem que nem com lag dá pra pegar ali, velho. Eu acho que ele pegou no finalzinho da milha ali, mano, no pentelinho da range da milha ele conseguiu pegar ali. Ai, peraí. O maluco é impassado, ele tá matando geral aqui. Tem que pegar esse fresco, mano, antes que ele mata mais alguém. O cara é chato, mano, fica pulando igual um pereco ali. Eita, se bem que seu Osirio tá quase me alcançando, em dois pontos, ele não alcança. Onde que tava o Mooty? Será que ele subiu ele de novo? Não. Ah, vai lá, velho. Esse cara vai querer me matar. Agora já era, tiozão, já era, já era. Chegou a tropinha no zumbi. Chegou a tropinha no zumbi, tiozão, galera. Aí, mas beleza, pessoal, tamo ganhando aqui, mano. Então, acho que vai dar pra abrir outra caixinha ainda, aquela da milizinha. Até a música do jogo eles tiraram, parece, daí? Cadê o... A musiquinha no final, lá, quando o Acalo partida? É isso, cara nerfado, rapaziada. Aí, caramba, mano. Aí sim, rapaziada. Pior atualização do Microvolts, ou a tua hírus pirata, mano. Vocês têm que ter noção, pessoal, que eu coloco esse título de Microvolts, pra chamar atenção mesmo, tá ligado? Se eu colocar Toy Heroes, ninguém vai ir, ninguém vai querer ver o vídeo. Até pra pesquisar, o pessoal não pesquisa por Toy Heroes. Tá aquele, tipo, quem jogava Microvolts, você não vai conhecer Toy Heroes? Não sei o que você tenha conhecido, né? Mas o pessoal que jogava o Microvolts ativamente, eles nem tiveram contato com o Toy Heroes, e que acabaram parando, tá ligado? Antes do jogo fechar. Aí, às vezes, o pessoal dá uma relembada do jogo, lembra que existe um jogo chamado Microvolts, que era guerrinha de brinquedo. Vai procurar no YouTube e acha o meu vídeo. Tiozão, vou fazer você cair aqui, hein? Eita, você tá teleportando um pouco, hein, Tiozão? É o Miley Samuel. Eita, olha de novo esse cara, velho. Vou comer esse cara já. Mano, vou pular aqui e matar ele. Se lasque, se lasque. Me mata. Ah, ele me pegou, velho. lagado, desgraçado, mano. Oxi. O tiozão ficou olhando pra mim, nem pro zumbizinho, matando ele, velho. Nada que tem aqui, mano. Não tem mais tank, meu parceiro. Não tem mais tank. Eu acho que a única coisa que faltava aqui, pessoal, pro zumbi ficar perfeito, é tirarem várias das paredes invisíveis que tem aqui no jogo. que, tipo, impossibilitam do pessoal subir em alguns lugares. Tipo, aqui, ó, dava pra subir antigamente, era mó da hora. E os caras aumentavam a range do Miley do zumbi, tá ligado? Porque sim, os caras já vão conseguir subir nos lugares, tipo aqui, subiu aqui. Mas, pra facilitar um pouco pro zumbi, aumentar a range da Miley dele. Aí, pra mim, velho, ficaria perfeito o zumbi, na moral. Oxi, não, acho que você se lascou, hein? O ruim é que esse, esse, eu sinto toda hora ele vira zumbi, só pra ficar capturando, tipo, ficar fazendo um pontinho toda vez. Mano, o cara é chato, velho, ele não vem pra cima, só fica com batatinha pulando aqui. Eita, pega. Vai, que usão. Ah, sai fora, esse cara não morre, mano, caraca. Eu nasco com 5 mil de HP, velho, esse cara nasce com 10k. Aqui é o 7, acho que tem mais duas, ah, o cara me passou, já, velho. Mano, tô falando, esse ossito, ele só vira zumbi pra ficar fazendo um pontinho e um pontinho. Já me matou, mano, já me passou. Ah, esse zumbi vai pegar caixinha, velho. Tristeza, hein, porque tipo, eu queria matar o zumbi, mas tá difícil, velho. Toda vez esse blood kill, eu acho que ele tá sendo pego por querer, velho, por causa que toda vez ele tá sendo pego e vindo aqui. Só ele, tá ligado? Ah, tizão. Quero kills. Também quero, ah, quer kills? Nada, tizão, só fica igual um gostinha, correndo ali, tentando ficar perotado. É tenso, mano, eu quero pegar a caixinha, rapaziada. Tô com 5 kills aqui, mano, vou perder a pancada com 1 kill. só fica capturando, é, e fake dano os outros igual um batatinha. Mas acho que vou usar a estertagem dele, hein. O cara dando kill para os outros. Esse cara tá, 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 morreu, velho. Ah, não, velho. Esse cara tá, sacanagem já. Pelo menos eu passei o maluco ali, velho, o Ocito não pode fazer mais, não infectar ninguém, velho. Ah, ele matou o maluco, já era, já era, rapaziada, perdi a minha caixinha, mano. O Nick, ele deu kill para o maluco, velho. Não, mas, na moral, acho que o cara deu kill para ele, só para ele ganhar, rapaziada. Não é possível isso, velho. O cara, na verdade, a gente ia matar um já, né, eu ia falar que ele não tinha matado ninguém, mas ele não tinha matado um já. Ah, já até perdi a coragem de jogar isso aqui, rapaziada. Perdi, ó, ganhei a small, rapaziada. A small é uma caixinha pequena, que só vem em MP, tá ligado? Eu acho que no máximo, se você tiver muita sorte, muita sorte mesmo, você pega um coin. Então, mesmo coisa que nada. Vou mostrar para vocês aqui, a caixinha aqui, a caixinha da tristeza, para vocês terem noção. Aqui, sai daqui, ó. Se você tiver muita sorte, tá ligado? Se tiver muita, muita sorte, você ganha um coin. Que graça que tem isso, velho. Você fica em segundo e terceiro no zumbi, para conseguir a sua caixinha lixo. É, muito sem noção. Mas, rapaziada, deixa eu abrir a caixinha aqui, mano. Mas, fiquem com Deus aí, pessoal. E com essa tristeza, mano, de terem nerfado, e nunca pega nada. Só pega essa caixinha aqui, especial em Pong Box. É com essa tristeza, rapaziada, eles terem nerfado o swap, que eu deixo vocês aqui, beleza? Até o próximo vídeo, e falows. E falows. E falows. E falows. E falows. E o que...